Vamos começar por fazer uma breve introdução à Engenharia Genética e referir alguns dos marcos mais importantes que ocorreram nesta área. As técnicas da Engenharia Genética ou a tecnologia do DNA recombinante começaram a ser definidas no início dos anos 70 do século XX. Falar de Engenharia Genética é falar de um conjunto de processos que permitem a manipulação do genoma de micro-organismos, possibilitando, por exemplo, juntar numa mesma molécula de DNA genes provenientes de organismos diferentes e, posteriormente, introduzir a molécula de DNA recombinante formada no micro-organismo onde se torna possível produzir imensas cópias desse gene e, consequentemente, do ou dos seus produtos de interesse. Dos marcos históricos apresentados, podem salientar-se a descoberta do DNA como sendo responsável pela transmissão hereditária, bem como o seu mapeamento estrutural em 1953. Esta descoberta foi levada a cabo por um conjunto de três experiências, nomeadamente o princípio da transformação por Griffiths, em 1928, em 1944, a descoberta que o DNA era o agente responsável pela transformação, ou seja, pela transmissão da informação genética, e, por fim, em 1953, a elucidação da estrutura da molécula do DNA. A descoberta das enzimas de restrição, em 1970, valeu o prémio Nobel a Smith-Harvard e também a ligação de duas cadeias de DNA por Berg é considerada por muitos autores como sendo o início da criação sintética de produtos por engenharia genética. A produção da insulina marca o início da formação de produtos por engenharia genética e, muito mais tarde, em 1997, ocorre a primeira cópia genética, ou seja, o clone, de um mamífero adulto de 6 anos, a partir de uma célula somática. Estamos a referir-nos ao caso da ovelha Dolly. As técnicas da engenharia genética começaram a explorar a utilização de vetores de clonagem, em geral os plasmídeos, com a ajuda das enzimas de restrição, que permitiam cortar o DNA em locais bem definidos. É, portanto, necessário a introdução e compreensão de alguns destes conceitos para que, no fim, se possa perceber a técnica desta utilização. O ADN, ou ácido desoxirribonucleico, ou ainda DNA como vulgarmente designado, é responsável pela transmissão de informação genética. Watson e Crick apresentaram, em 1953, o modelo da estrutura da molécula em dupla hélice, em que as cadeias polinucleotíricas se apresentam antiparalelas. O DNA é um polímero constituído por vários monómeros, designados nucleótidos. Cada nucleótido é formado por uma base azotada, uma pentose e um grupo fosfato. As bases são divididas em duas categorias, as pirimidinas, das quais fazem parte a citosina e a timina, e as purinas, que são a adenina e a gonina, diferenciando-se pelo facto de as últimas possuírem anel duplo. A pentose, neste caso, digna-se de desoxirribose devido à falta de um oxigênio no carbono 2. A cadeia do DNA é mantida pelas ligações de complementaridade entre as suas bases, havendo ligação entre a adenina e a timina e entre a citosina e a gonina. Como podem observar no esquema, as ligações entre a adenina e a timina estão evidenciadas a vermelho, representando as duas linhas, duas pontes de hidrogênio, enquanto que as ligações entre a citosina e a gonina, representadas a azul, são estabelecidas através de três pontos de hidrogênio. Estas duas bases têm, portanto, entre si, ligações mais fortes relativamente às primeiras. As enzimas de restrição ou endonucleados de restrição são uma ferramenta importantíssima na medida em que permitem cortar o DNA em fragmentos que podem ser isolados e manipulados. Cada enzima de restrição reconhece uma determinada sequência de nucleótidos e corta o DNA nessa região. No caso da figura, a enzima Ecorri reconhece a sequência guanina-adenina-adenina-timina-timina-citosina e sempre que encontra esta sequência, fragmenta o DNA nesse local. Formam-se então dois fragmentos de cadeia dupla, em que, neste caso, cada uma das extremidades exibe uma pequena extensão em cadeia simples, dignando-se por a extremidade coesiva. E que será complementar a outras extremidades do mesmo tipo, provenientes de outras moléculas de DNA que tenham sido cortadas com a mesma enzima de restrição. Uma vez cortado o DNA, é necessário voltar a ligá-lo. As ligadas vêm a resolver este problema na medida que têm a capacidade de ligar covalentemente as extremidades coesivas, catalisando a ligação e permitindo restabelecer a continuidade estrutural do DNA, quer se trate da mesma molécula ou de moléculas de origem diferente, formando-se, neste último caso, uma molécula de DNA recombinante. Como vimos atrás, as enzimas de restrição e as ligadas do DNA são ferramentas que permitiram cortar e juntar, ou ligar, géneros de uma mesma molécula de DNA ou de moléculas diferentes, podendo estas ser provenientes de organismos distintos. No entanto, é necessário transportar este DNA recombinante para um organismo. O papel dos vetores é exatamente este, transportar o material genético, permitindo a sua transferência entre organismos diferentes. Existem vários vetores, no entanto, vamos abordar os mais utilizados, que são os plasmídeos. Estes são normalmente moléculas de DNA circulares, normalmente não essenciais à sobrevivência do seu hospedeiro, mas que têm a capacidade de se replicar autonomamente. A técnica baseia-se, então, em digerir ou linearizar o plasmídeo com enzimas de restrição e ao qual se poderá, então, ligar o gene ou DNA de interesse, como se pode observar na figura. Após a sua inserção, o plasmídeo está, então, modificado e pronto a ser inserido num hospedeiro. No caso ilustrado, as bactérias transformadas são cultivadas e darão origem a várias cópias do gene de interesse, por replicação do plasmídeo e do hospedeiro. A manipulação genética compreende, resumidamente, quatro fases fundamentais. A escolha do fragmento de DNA a ser utilizado, o corte desse fragmento e a inserção do fragmento num vetor e introdução numa determinada célula hospedeira adequada e, por fim, a seleção das células que possuem as moléculas do cloro desejado. É ainda de salientar que esta última fase, a seleção das bactérias transformadas, é uma das etapas mais complicadas, sendo necessário recorrer-se a algumas estratégias. A utilização de plasmídeos que contêm genes que lhes conferem resistência, antibióticos, é uma das formas de identificar as bactérias transformadas, uma vez que, quando cultivadas em meios possuindo antibióticos, são vão crescer as que possuem resistência conferida pelo plasmídeo. Outra técnica é a utilização de marcadores moleculares, onde é adicionado um gene marcador ao gene de interesse, que lhe confere uma particularidade notória, como ficar florescente quando irradiada com luz ultravioleta, por exemplo. Na presente figura estão apresentadas as etapas da clonagem, incluindo a multiplicação das bactérias transformadas para que se possa obter o produto final de interesse em grande quantidade. Os produtos de engenharia genética podem ser destinados a áreas diversas, como a alimentação, a agricultura, a saúde e a indústria. Após breve introdução da técnica, vamos ver a sua aplicação prática na obtenção de produtos de interesse para diversas áreas. O primeiro produto obtido por engenharia genética foi a insulina em 1982. O gene que a produz foi isolado de porcos e bois e foi reintroduzido em bactérias. As bactérias foram cultivadas de modo a obter-se o máximo de rendimento possível. A substância era purificada para a utilização do paciente. Atualmente novos avanços foram surgindo nesta área, uma vez que a insulina vinda de porcos e bois causava reações alérgicas com muita frequência, em virtude da hormona não ser completamente idêntica à humana. A insulina recombinante acabou com esse problema por ser exatamente igual à fabricada pelo corpo humano, ou seja, o gene que a produzia no corpo humano foi isolado e posteriormente reintroduzido em bactérias, seguindo-se do processo normal de clonagem. São em grande número os objetos práticos da pesquisa biológica, desde a satisfação da curiosidade humana sobre a natureza da vida, até ao controle e eliminação de doenças humanas, de outros animais e plantas, de modo geral a melhoria da qualidade de vida. Com as diversas técnicas de DNA recombinante, vai-se tornando possível a produção de inúmeros produtos em áreas muito vastas e distintas. Iremos começar pelo setor alimentar. No setor alimentar, os principais objetivos passam por melhorar os produtos já existentes, dando-lhes, por exemplo, resistência a herbicida ou aumentar o seu conteúdo em determinada vitamina. No caso do arroz dourado, a inserção de genes provenientes de narcisos e bactérias tornou possível aumentar o seu conteúdo em beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A. Desta forma, este arroz é fortalecido em vitamina A, sendo considerado um alimento indicado para países subdesenvolvidos. A soja é provavelmente o produto geneticamente modificado que existe em maiores quantidades pelo mundo. Esta modificação passou pela inserção de genes que lhe conferem resistência a herbicidas. O melho Bt é assim chamado devido ao gene inserido que provém da Bacillus turigensis, uma bactéria que lhe produz uma espécie de veneno que mata os insetos. Por fim, os tomates Flavor Saver foram concebidos com o intuito de aumentar o período de amadurecimento, tornando o processo real mais lento. No campo da medicina, os produtos obtidos por engenharia genética têm sido desenvolvidos com o principal intuito de contribuir para o tratamento de determinadas patologias. São apresentados alguns isentos, para além do da insulina já indicada anteriormente. A vacina anti-epatite B, o interferão alfa-2-beta, que é utilizado no tratamento da leucemia, e o interferão beta, que foi desenvolvido para o tratamento da esclerose múltipla. O fator anti-hemofílico, que é direcionado para pacientes com hemofilia A, a alteplase, que é utilizada na prevenção do infarto miocárdio, e por fim, as hormonas de crescimento, que são utilizadas para as deficiências do crescimento. Na agricultura, o objetivo é normalmente o de conferir algum tipo de resistência que dê vantagens aos organismos transformados. O exemplo de pal, a fenilalanina moniliase, mostra que quando a planta expressa este gene, fica mais resistente a ataques fúngicos. A toxina Bt, já anteriormente referida no milho, proporciona às plantas resistência aos insetos. O algodão apresenta resistência a herbicidas após a modificação genética. O último exemplo ilustra lado a lado uma planta normal, e uma planta onde lhe foi introduzido o gene HVA-I1, que lhe confere resistência a altas temperaturas, possuindo por isso uma tolerância a temperaturas mais altas, comparativamente com as restantes plantas. Por fim, no setor industrial, há um grande número de produtos que são modificados. Exemplos são os detergentes e sabões, com proteases, lipases, chulazes e amilases, que são exemplos de enzimas, o papel com lipases, a produção de vinho e refrigerantes com pectinases, e por fim, a produção de queijos com chimonina. Estas são as áreas principais onde a engenharia genética tem contribuído para o desenvolvimento de novos produtos ou produtos modificados. No entanto, a ciência avança depressa e novas descobertas e ou novas áreas de aplicação poderão surgir. O futuro permitirá certamente desenvolver novos e melhores produtos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto